Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries, notícias sobre filmes e séries. Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a Tempo é Fã de Filmes e Séries. 12 Bugas, Monstros e Arrepios Esse filme é de 2015, é dos Estados Unidos. O gênero do filme é comédia de terror, fantasia, ficção científica. É o gênero do filme. Esse filme tem um ator bem conhecido por comédia, Jack Beck. Ele é muito conhecido por filmes de comédia. Esse filme foi lançado primeiramente nos Estados Unidos em 16 de outubro de 2015. E no Brasil dia 22 de outubro de 2015. O dia que foi lançado? No cinema. Esse filme tem um orçamento de R$ 48 milhões. Foram gastos para fazer esse filme, que foi R$ 58 milhões. Ele é caro de R$ 146 milhões. É dólar. A arrecadação no filme. Esse filme tem uma crítica positiva. As críticas para o filme foram positivas no site Hot Tomatoes. De 71%. As críticas para o filme. 12 Bugas, Monstros e Arrepios Se você gostou, curte esse mapa para ter mais notícias de filmes. Até a próxima. Também falo para filmes e séries.